Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E entre também para o nosso grupo no Facebook para não perder nenhum dos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os achados e ofertas do site da Lojas Americanas. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Guarda-roupa de casal Karina na cor café com 3 espelhos 3 portas da Expresso Móveis. De R$ 799,90 por apenas R$ 759,90 à vista. Ou R$ 799,90 em até 12x de R$ 66,65 sem juros. Cama de solteiro com cabeceira com detalhes prêmio na cor neve da Tessil Móveis. De R$ 331,04 por apenas R$ 314,48 à vista. Ou R$ 331,04 em até 12x de R$ 27,58 sem juros. Multiprocessador Philips Valita Viva na cor vermelho. De R$ 296,10 por apenas R$ 266,49 à vista. Ou R$ 296,10 em até 12x de R$ 24,67 sem juros. Cortador, fatiador e ralador de legumes e verduras com 3 lâminas. De R$ 57,90 por apenas R$ 52,11 à vista. Ou R$ 57,90 em até 5x de R$ 11,58 sem juros. Cozinha completa Madeza Emily Box com balcão e armário com portas de vidro. De R$ 849,99 por apenas R$ 764,99 à vista. Ou R$ 849,99 em até 12x de R$ 70,83 sem juros. Forno elétrico Miller Fratello de 44 litros e com grill. De R$ 359,00 por apenas R$ 323,10 à vista. Ou R$ 359,00 em até 12x de R$ 29,91 sem juros. Liquidificador Philips Valita Daily Turbo com 5 velocidades e jarra durativa na cor branca. De R$ 188,11 por apenas R$ 159,89 à vista. Ou R$ 188,11 em até 12x de R$ 15,67 sem juros. Batedeira Planetária Premium Mundial de 4 litros. De R$ 255,90 por apenas R$ 230,31 à vista. Ou R$ 255,90 em até 12x de R$ 21,32 sem juros. Guarda-roupa de solteiro com espelho, duas portas de correr e com duas gavetas da Expresso Móveis. De R$ 799,91 por apenas R$ 759,91 à vista. Ou R$ 799,91 em até 12x de R$ 66,65 sem juros. Fritadeira Air Fryer Digital Inox Philco com 3 litros de capacidade na cor preta. De R$ 458,81 para apenas R$ 389,98 à vista. Ou R$ 458,81 em até 12x de R$ 38,23 sem juros. Friteira Isis com duas portas e uma gaveta na cor castanho e branco da 4ª Divisões Móveis. De R$ 219,00 para apenas R$ 197,10 à vista. Ou R$ 219,00 em até 12x de R$ 18,25 sem juros. Cooktop de 5 bocas a gás da Itatiaia com Mega Chama. De R$ 611,00 para apenas R$ 549,90 à vista. Ou R$ 611,00 em até 12x de R$ 50,91 sem juros. Centrífuga de roupas Miller Super de 15kg de roupa molhada com suporte para tênis na cor branca. De R$ 504,99 para apenas R$ 454,49 à vista. Ou R$ 504,99 em até 12x de R$ 42,08 sem juros. Panela elétrica multifuncional e multissabores inox da Cadence. De R$ 125,26 para apenas R$ 112,73 à vista. Ou R$ 125,26 em até 12x de R$ 10,43 sem juros. Gabinete para banheiro que acompanha cuba e espelho na cor branca da C Rocha. De R$ 259,90 para apenas R$ 233,91 à vista. Ou R$ 259,90 em até 9x de R$ 25,99 sem juros. Puff para sala redondo com pés palito em tecido suede na cor preta. De R$ 89,99 para apenas R$ 75,90 à vista. Ou em até 7x de R$ 10,84 sem juros. TV LED HD de 32 polegadas Filco. De R$ 1.199,99 para apenas R$ 999,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 83,33 sem juros. Fritadeira sem óleo Super Light Fryer de 3,2 litros da Cadence. De R$ 367,98 para apenas R$ 349,58 à vista. Ou R$ 367,98 em até 12x de R$ 30,66 sem juros. Refrigerador com uma porta Esmaltec Rock 31 de Gelo Manual de 245 litros. De R$ 1.399,90 para apenas R$ 1.259,91 à vista. Ou R$ 1.399,90 em até 12x de R$ 116,65 sem juros. Poltrona de couro sintético na cor preta da Matrix. De R$ 198,99 para apenas R$ 189,90 à vista. Ou em até 12x de R$ 15,82 sem juros. Micro-ondas Filco de 20 litros na cor branca. De R$ 649,00 por apenas R$ 549,00 à vista. Ou em até 12x de R$ 45,75 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Mundial de 3,2 litros na cor preta. De R$ 419,99 por apenas R$ 359,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 29,99 sem juros. Lavadora eletrolux de 14kg na cor branca com dispenser auto-limpante. De R$ 1.719,00 para apenas R$ 1.633,05 à vista. Ou R$ 1.719,00 em até 12x de R$ 143,25 sem juros. Secadora de roupas de 8kg de capacidade com super ciclo na cor branca da Fischer. De R$ 389,90 por apenas R$ 350,91 à vista. Ou R$ 389,90 em até 12x de R$ 32,49 sem juros. Sofá Recife de 3 lugares retrátil e reclinável com molas na cor preta da Expresso Móveis. De R$ 1.380,95 por apenas R$ 1.311,90 à vista. Ou R$ 1.380,95 em até 12x de R$ 115,07 sem juros. Conjunto Sala de Jantar a Mr. Dunn com mesa de tampo giratório e 8 cadeiras. De R$ 2.105,89 por apenas R$ 1.790,00 à vista. Ou R$ 2.105,89 em até 12x de R$ 175,49 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A21s na cor branca com 64GB de memória e tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.505,00 por apenas R$ 1.354,50 à vista. Ou R$ 1.505,00 em até 12x de R$ 125,41 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!